Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você demais e a toda a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 no Braz, às 15 horas, abrindo o terceiro jejum dos 52 dias. Nós estamos nesta fé. Olha, este trabalho tem nos levado a viver o poder de Deus. Deus tem nos abençoado e nos surpreendido todos os dias. As pessoas passam no altar, me contam, os pastores enviam e-mails e contam os acontecimentos, as boas novas. Eu tenho recebido tantas boas novas. Persevere. Da mesma maneira que Deus honrou Neemias, Deus tem nos honrado e vai honrar você. Às 15 horas, em todos os nossos templos, terceiro jejum dos 52 dias. Fique firme, não quebre. Prossiga. Continuismo, perseverança. Enfrenta o que for preciso. Fé sacrificial. Resista firme. Dê condições a Deus. Dê condições para Deus te honrar. Nome de Jesus. Olha o que diz aqui, em Gênesis 19, 19 e 17. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à vida. Não olhe para trás. E não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas. Quer dizer, vá para um lugar alto. Ou você será morto. No 26, mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Eu fiz a matéria, minha matéria do mês de agosto. O título é, não olhe para trás. Deus não está lá. O versículo que eu usei foi, quem põe a mão no arado não pode olhar atrás. Não pode. Pessoas que fazem isso. A Bíblia diz, e quem falou foi Jesus. Não estão essas pessoas aptas ao reino dos céus. Quando o Senhor enviou aqueles anjos para tirar o Ló e a família e Sodoma? O conselho foi esse. Aconteça o que for, não olhem para trás. Vão para as montanhas. Deus. Vão, subam a um lugar bem alto. Não olhem para trás. Quer dizer, não olhem para trás. Deus não está lá. Deus não está nesse lugar. Deus está tirando você desse lugar. A mulher do Ló desobedeceu. deixando claro que o coração dela estava lá, no lugar onde não foi bênção para eles. Não é bênção, não foi bênção. O coração dela estava lá. Ela olhou, ela desobedeceu e virou uma estátua de sal. Quantas pessoas que eu tenho visto arruinar com a vida dessa maneira, tem olhado para trás. A direção dos anjos foi, não olhem para trás, não parem. A palavra de Deus está o tempo todo nos orientando. Não olhe para a direita. Não olhe para a esquerda. Não olhe para trás. Não pare. Siga sempre em frente. Deixe o que se foi. Não vivam de passado. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço para as que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo. Deixando todo o embaraço que estão de perto nos rodeia. Corramos a carreira que nos foi proposta. Eu não sei quantas vezes eu repito essas expressões bíblicas. Nas minhas orações aqui no programa, Deus me leva sempre a falar desse assunto. Porque não tem como você construir uma vida vitoriosa. Olhando para a direita, olhando para a esquerda, olhando para trás, parado. A gente tem que prosseguir. Prosseguir, como diz no Salmo 126. Ainda que chorando. Temos que continuar andando e semeando. Semeando, semeando. Andando. Está lá andando. Ou seja, jamais parado no mesmo lugar. Jamais. Jamais. Parado no mesmo lugar. E sempre plantando a boa semente. O conselho foi. Aconteça o que for. Não olhem para trás. E não parem. Subam. Vão para as montanhas. O que a mulher dele fez? Olhou para trás. Virou uma estátua de sal. O que muita gente tem feito? Olhado para trás. Parado. Quantos que estão olhando para trás? Quantos que estão parados? Quantos que estão desfocados? Ora, está olhando para a direita. Ora, está olhando para a esquerda. Ora, não dá. Olhando para trás. Chorando por passado. Ou falando de passado. Ou sei lá o quê. Em nome de Jesus. Não olhe para trás. Deus não está lá. Entendeu? Quem põe a mão no arado não pode olhar atrás. Quem põe a mão no arado não pode olhar atrás. Quando Elias lançou o Espírito sobre o Eliseu. A primeira coisa que aquele homem sábio fez foi zerar a vida dele ali. Ele zerou a vida dele. E seguiu o Elias. Aquele homem tomou a atitude mais acertada. Ele não deixou nada. Que pudesse uma hora ele sofrer a tentação de voltar. Nada. Numa situação em que o senhor viu que o Pedro estava desfocado. O senhor fez a mesma pergunta para ele três vezes. Pedro, você me ama? Amo, senhor. Então cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Amo, senhor. Então cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Ô, senhor, eu amo. Já falei que eu amo. O senhor não está me levando a sério? Não, Pedro. Eu estou mostrando para você que você precisa focar na coisa certa. No propósito da sua vida. Cuida das minhas ovelhas. Foi para isso que eu te chamei. Esse é o propósito da sua vida. Você veio a esse mundo com esse propósito. Eu te chamei. Para que você cuide das minhas ovelhas. Então, preste muito atenção. Não olhe para trás. Deus não está lá. Quem põe a mão no arado não pode olhar atrás. Quantas vezes Deus tira uma pessoa de uma situação, olha ela olhando. Para trás. Quantas vezes Deus já deu a direção, não olhe para trás, não pare, não olhe para trás, não pare. Olha a pessoa olhando, olha a pessoa parando. Quantas vezes o senhor está dizendo, vá para as montanhas, vá para um lugar mais alto. Esse lugar mais alto, esse se aproxima mais de Deus. Busque as coisas que são de cima. Se envolva com as coisas certas. Se envolva com as coisas certas. Não deixe o diabo roubar a sua atenção como o robô da mulher de Ló. O coração dela estava em Sodoma. Ela olhou para trás. Virou uma estátua de sal. Foi destruída. Eu tenho visto muita gente ser destruída dessa maneira. Olhando para trás. Parando no meio do caminho. Se desfocando. Quantos que têm se envolvido com coisas improdutivas, miseráveis e estão arruinando com a vida. Não faça isso com a sua vida. Deus está falando com você. O conselho é esse. Aconteça o que for. Não olhe para trás, não pare. Corra para as montanhas. Vá para um lugar mais alto. Se aproxima mais de Deus. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Milena, como era a sua vida antes de conhecer o Ministério da Mudança de Vida? Espiritualmente, eu não tinha relacionamento com Deus. Eu vivi uma vida em um relacionamento sentimental que era fadado ao fracasso. E eu vivi uma vida assim, infeliz. Eu era muito ansiosa. Em função disso, eu tive um problema seríssimo. Fui diagnosticado com uma doença no couro cabeludo, chamada alopecia cicatricial. Creio eu hoje, sim, com conhecimentos que eu tenho por um problema espiritual e emocional, principalmente. E com problemas assim, de família, de heranças de família, também de ordem espiritual. Então, assim, eu fui passando a ter consciência das coisas no Ministério da Mudança de Vida. Então, é assim, eu descobri em 2009 essa doença. E quando eu tive esse diagnóstico, que era uma doença progressiva, lenta e incurável. Eu, mesmo assim, não consegui ter nenhum tipo de manifestação de fé. Eu não conheci o Ministério. E eu fui levando a vida e meu cabelo foi caindo, vivi uma vida infeliz, trabalhava onde eu não gostava. Vivi um relacionamento de mentira. Então, é assim, era uma insatisfação interna que eu tinha e não sabia de onde vinha. E quando eu cheguei nesse Ministério da Mudança de Vida, foi, inclusive, através de uma pessoa que eu tinha um relacionamento, que todos da igreja acompanharam, observaram esse relacionamento. E que eu acredito que Deus me trouxe através dele até aqui, mas essa pessoa não permanece. Foi uma libertação também que eu sofri, porque eu passei por mudanças internas. Então, eu andava com faixinha, então eu tinha vergonha. Foi um processo de superação, porque pra mulher, você sabe, cabelo é tudo. Meu cabelo era modéstia à parte, sempre foi muito bonito. E aí, depois desse processo interno comigo mesmo, foi que eu comecei a enxergar todas as outras coisas à minha volta. Então, encarar a situação que eu estava e agir pela fé. Porque eu tive esse diagnóstico e o médico disse assim pra mim, Milena, não há o que fazer, você vai perder todos os seus cabelos, e nem adianta fazer implante capilar, porque não vai dar certo. E aí, depois do processo todo de mudança, de uma entrega de fé, e participando também das obras da igreja, porque houve um período em que eu estava muito mais participativa do que hoje, dentro do Ministério Mudança de Vida. e aí eu fui me alimentando, me fortalecendo espiritualmente, foi quando eu, pela fé, entendi que Deus faz a parte dele, que é o impossível, mas que a gente precisa fazer a nossa parte. E a nossa parte, às vezes, é justamente, por exemplo, você ir pela fé, procurar um médico, fazer o que o médico disse que não ia dar certo, e você ter colhido o resultado daquilo pela fé. Então, eu consegui, num hospital São Paulo, num hospital público da cidade de São Paulo, um encaminhamento, foi subir assim rápido, em 30 dias o médico olhou a minha cabeça, e aí é coisa rara, porque as pessoas tiram foto, tinha um monte de médico em cima de mim, e pra estudo de caso, enfim. E aí, então, o médico, professor, doutor, da Escola Paulista de Medicina, olhou e falou assim, bom, vamos fazer um teste de fazer o implante capilar. É um processo dolorido, enfim, mas que tudo foi, assim, encaminhado por Deus. Então, quando eu cheguei pra fazer o implante, fiz uma sessão, como existe uma fila, porque se trata de um procedimento público, que no particular, é coisa, assim, absurda, de mais de 13 mil reais pra você fazer. Uma aplicação. E eu já estou na terceira, com resultados, assim, que nenhum médico acredita. Então, eles tiram foto e falam, nossa, não é que pegou mesmo? Tá saindo uma graminha aí? Então, eles brincam. E fora isso, assim, na verdade, foi mais um trabalho interno, de cura interna, do que a questão do cabelo, sabe? E aí, eu entendi que eu não sou o meu cabelo, você não é a doença que você está hoje, eu digo isso pra quem está em casa. E é isso, assim, eu hoje tenho essa vitória conquistada, que foi, eu acho que a primeira, começa pela gente mesmo. Em decorrência disso, eu tinha um sonho de ser promovida, tinha muita dificuldade no trabalho, então, eu nunca estabeleci nada, como a bispa fala, gente, eu nunca conquistei nada, assim, que não fosse tirado de mim. E aí, também, profissionalmente, eu consegui uma promoção, hoje eu sou gerente, de um grande banco, e tenho tido vitórias, conquistas, através deste trabalho, que Deus me honrou, e... comprei um carro, já vendi esse carro, agora eu comprei uma casa, que é a minha casa, a casa em que meus pais moraram, a casa do meu pai, e esse, eu acho que foi uma das últimas conquistas que eu tive agora, em 2014, que foram a... foi a mais significativa, porque... é um processo de 32 anos familiar, que, realmente, assim, ninguém acreditava que seria possível. O meu pai, em vida, meu pai já é falecido, ele tentou, por diversas vezes, ter essa casa no nome dele. Então, são aquelas coisas enroladas de família, que as pessoas... que você paga, que você constrói, mas, assim, não se regulariza a documentação, nada disso. E aí, quando envolve herança, envolve família, tudo fica mais complicado. E aí, Deus havia falado no meu coração, em 2013, para que... que eu havia perguntado para ele pelo que eu deveria lutar agora. Porque, até então, tudo que eu havia apresentado para ele, eu conquistei, eu consegui. E aí, ele falou no meu coração que eu deveria lutar pela casa, pela morada da minha família. E foi isso que eu fiz, não em 2013, porque eu não acreditei. Quando Deus falou no meu coração, faça isso, eu resisti, falei, eu não vou fazer, porque eu acho isso muito difícil. Meu pai não conseguiu, porque eu vou conseguir. Que era filho direto da minha avó, uma vez que a casa estava também no nome dela. E aí, mesmo assim, eu insisti. Em 2014, eu falei, não, eu vou entrar. Porque passei o ano de 2013 sem avanços. Então, quando Deus colocou no meu coração o que eu tinha que fazer, eu não fiz o que eu tinha que fazer, eu não tive muitos avanços. Aí, eu entendi isso rápido, em 2014, eu me lancei. E na última semana do projeto de conquistas de... para os meus projetos de conquistas de 2014, eu passei... Na sexta-feira, eu tinha as assinaturas de todos da minha família, tios. E... E no domingo, no encerramento, eu passei já com a casa escriturada. No meu nome. Então, essa foi uma honra, uma conquista pelo meu pai, porque Deus diz, honrai teu pai e tua mãe. E foi exatamente isso que dominou o meu espírito. e eu vim aqui dar esse testemunho a respeito dessa situação que foi a mais complicada. Foram, assim, sete jejuns. Eu passei todos os dias ouvindo não, não e não. As pessoas oscilavam muito. Então, meu tio, minha tia, a minha avó, hoje falavam uma coisa, dali cinco minutos era outra. E eu, pela fé mesmo, pela fé, eu agi. E eu não sei quantas vezes eu fui no cartório de imóveis. Eu virei amiga do pessoal do cartório de imóveis. Eles já até brincavam comigo. Olha a Milena chegando aqui. Mas é pela insistência. E aí o escrivão dizia assim pra mim, mas Milena, a gente não... Como que a gente vai fazer? Se ficar faltando assinatura de uma pessoa, você não vai conseguir. Eu não vou poder fechar tudo. Ele falou, não, você continua, faça a sua parte, elabora o contrato. E ele, mas você vai gastar dinheiro e se não der certo você vai ter que pagar tudo isso. Eu falei, eu tô pagando o preço em Deus e eu sei que Ele vai me honrar. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí eu passei nesse altar aqui com a escritura na mão pra honra e glória de Deus. Hoje eu dou esse testemunho porque até pra eu chegar aqui e dar esse testemunho foi difícil. Eu demorei semanas, a gente já encerrou o projeto faz algum tempo e eu acho que a gente só percebe quando a gente demora assim, às vezes pra processar tudo. E é isso, eu tô muito feliz, agradecida ao Ministério de Mudança de Vida, a Deus em primeiro lugar, a minha formação, que meu pai era um homem cristão e eu acho que Ele colhe hoje o fruto daquilo que também Ele plantou porque Ele morreu em Jesus. Feliz e abençoada em todas as áreas. Em todas as áreas, muito feliz e ainda com muitas conquistas, muitas lutas. Entrem no projeto aqui dos 52 dias porque eu já participei e uma das conquistas que eu tive que foi a do meu trabalho, a minha promoção, foi nos 52 dias e eu já tô há mais de um ano como gerente. Você vê que eu tô atrasada nos testemunhos e é isso, eu tenho só agradecer a Deus primeiramente pela salvação da minha alma, do meu espírito, que esse é o fundamental. E quando eu cheguei ao Ministério de Mudança de Vida, eu cheguei mesmo pra conhecer a Deus de verdade. Não foi num processo de querer só a casa, o carro, a vida resolvida. Isso fazia parte sim, mas eu queria conhecer o Deus vivo que todo mundo falou e que eu já tinha ouvido falar e que eu nunca conheci. E ele fala comigo hoje diariamente. Amém. Deus abençoe. Obrigada. Eu é que agradeço. Atenção. Araçatuba e região. Sexta-feira, dia 15 de agosto, às 19h30, Bispa Cléo Ribeiro Rossafo realizará uma grande reunião na cidade de Araçatuba. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. E neste lugar, darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O culto será realizado no Templo do Ministério Mudança de Vida, na rua Marcílio Dias, 1849, Novo Paraíso. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Convide sua família. Faça sua caravana. venha tomar posse das promessas que Ele tem para você. Momento da Oração Ó Deus de Israel, visita essa pessoa agora. Vai passando do teu sangue sobre ela. Vai queimando do alto da cabeça a planta dos pés. Meu pai, eu não sei o que é que está acontecendo com ela, mas talvez ela está desfocada, distraída, mente dispersa, sem destino, perturbada, oprimida, talvez está sendo guiada por sentimentos. O coração dela está onde não deve estar como estava da mulher do Ló. O coração da mulher do Ló tinha que estar fora de Sodoma, mas ele estava em Sodoma. O conselho foi não olhe para trás, aconteça o que for, não olhe para trás, não pare, suba para as montanhas, fuge ou para as montanhas. Passa do teu sangue sobre essa pessoa que essa palavra entre com entendimento e temor. O senhor está falando com ela, o senhor está lutando para ela não ser destruída como a mulher de Ló foi. Tantos têm sido. Liberta essa pessoa, meu Deus, da cegueira. Porque o diabo cega o entendimento da pessoa e vai roubando, vai roubando, vai roubando. Como tantos têm sido roubados. Liberta ela. Não deixa ela se perder. não deixa ela estragar com a vida dela. Que essa palavra entre e mova o espírito dela e ela possa tomar o rumo certo, seguir sempre em frente, ir para um lugar mais alto, ou seja, se aproximar do Senhor, fazer o que é certo, o que vai ser bom para ela, para a família dela. Ó Deus, passa do teu sangue agora e haja na vida de cada pessoa que ora comigo. abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu quero pedir responda essas orações. Eu não sei o que cada um precisa, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. Responda, Jesus. Responda as orações. Dá vitória a cada um. Opera milagres na vida de cada um agora. Deus, atenta para as necessidades dessa pessoa. socorre, ampara. Ó Senhor, conforta a alma, cura mentes. Ó Senhor, cura essa mente. Cura, meu Deus, ajuda essa pessoa a entender as coisas e curar o destino dela. Meu Deus, passa do teu sangue sobre mentes, olhos, boca e coração. Troca corações de pedra, da visão espiritual, meu Deus. Eu quero consagrar tudo que foi colocado para receber oração. Água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos. E determinar as coisas definidas, mudadas, restituídas, restauradas, tudo reconstruído, mudado para a glória do teu nome, meu Deus. É o que eu peço agora, meu Senhor amado. Uma mudança total na vida dessa pessoa, na casa dela, na família dela. Uma reviravolta, meu Deus. Faça um rebuliço. Oh, meu Deus, faça proeza na vida dessa pessoa. Se mostra forte agora. Atenta para as necessidades dela. Vá ao encontro dela agora. E eu peço, meu Deus, que o Senhor haja com poder, porque o Senhor é poderoso para operar, para fazer o impossível, para mudar completamente. Ajuda ela a ver o que ela não estava vendo. abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. Que se tornem, meu Deus, cada vez mais abençoados, honrados, prósperos. Que a abundância faça parte da vida dessas pessoas porque elas têm semeado na tua obra. Prospera. Realiza sonhos. Oh, meu Deus, entre em ação na vida de cada semeador agora. porque essas pessoas têm sido instrumentos nas tuas mãos para abençoar esse programa. Desperta mais semeadores. Além da semeadura, quanto mais plantamos, mais colhemos. Então, Senhor, se essa pessoa tem sido abençoada por esse programa, alimentada, que ela se torne semeadora dele. Se esse programa, meu Deus, tem sido um alento, um conforto para ela, a igreja dela, que ela semeie nele, que ela tenha, meu Deus, isso no coração, uma liberalidade, que ela entenda que dízimos de oferta são leis espirituais e que, quando praticadas, obedecidas, beneficiam a pessoa. Ela vai ser a maior beneficiada desse ato de fé. Pai querido, onde esse programa estiver chegando, que vitórias, despertamento, entendimento estejam chegando também. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Descrito Vida é 0, operadora 11, 32969449. Celso Garcia, 777 Nubrais, é onde eu fico. E onde vou estar? Às 15 horas, graças a Deus, abrindo o terceiro jejum dos 52 dias. Isso em todos os nossos tempos. Nós abrimos às 15 e aí, às 21 horas, damos início ao encerramento. Realmente, são momentos gloriosos, separados, que a gente fica. Nós nos consagramos ao Senhor através do jejum e da oração. Faz toda, toda a diferença. Não faz alguma diferença, não toda. Vamos lutar. Dê condições para Deus agir na sua vida. Esteja entre nós. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. 28 筍 Música E Moç Still have a blessing